Lucélia, 29 de 10 de 2002, O Poder do Jejum De uns dias pra cá, eu venho andando um tanto que nervoso e estressado devido ao lugar ser tão longe da família, não oferecer um trabalho remunerado o que me obriga a sempre ter de recorrer ao meu irmão e também devido a esta ala estar sendo mal vista pelo sistema por estar virando uma espécie de seguro e como eu não devo nada pra ninguém já venho tentando conseguir uma transferência daqui o mais rápido possível mas infelizmente pelos meios legais não estou obtendo sucesso mas ontem novamente recorri ao Criador pedindo-lhe esta força e iniciei um jejum pra ajudar e foi batata a resposta mais uma vez foi rápida hoje fui chamado a se apresentar na sala do diretor para assinar um termo de declaração onde eu peço uma transferência agora é só aguardar aparecer vaga nas colônias que eu especifiquei que preferia ir e ter paciência pois a mesma pode tanto vir com um ou quatro, cinco meses mas com certeza por todo esse tempo estarei pedindo ao meu Deus o Senhor dos Exércitos que me providencie um lugar melhor pra mim só o Senhor é Deus seguro lugar onde ficam os detentos que não podem conviver com o resto da população devido a ter tido algum problema seja as dívidas ou por ser vacilão mas aqui o problema é que a maioria é coisa vamos pra mais alguns escritos que eu li isso aqui são tudo versos e pensamentos que eu retirei de livros que eu li vamos pra mais alguns sem metas e sem planos para alcançá-los você é como um barco que issa as velas mas não tem destino a quarta trombeta o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol da lua e das estrelas para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto de dia como também a noite então ouvi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz ai, ai, ai ai dos que moram na terra por causa do restante das vozes das trombetas dos três anjos que ainda tem que tocar Apocalipse 8, 12, 13 Apesar de tanta luta guerra e confusão com certeza absoluta dias melhores virão a esperança é necessária ao coração do homem assim como a existência das flores a vida é um eco se você não gosta do que está recebendo preste atenção no que está emitindo nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos os dez mandamentos primeiro amar a Deus sobre todas as coisas segundo não tomar seu santo nome em vão terceiro guardar o dia de sábado quarto honra teu pai e tua mãe quinto não matarás sexto não adulterarás sétimo não furtarás oitavo não dirás falso testemunho contra o teu próximo nono não cobiçará a casa do teu próximo décimo não cobiçará a mulher do teu próximo parabéns pra você é um sambinha também da antiga se o tempo passou e não fui feliz sei lá das razões parabéns pra você muito lindo esse samba também vamos lá aqui somente os frívolos acreditam na sorte acreditam nas circunstâncias era o nome de alguém ou aconteceu de estar ali no momento certo ou era o momento mas num outro dia teria sido diferente os homens que tem energia acreditam que as coisas não acontecem por acaso mas segundo uma lei e não existe um elo fraco ou partido entre um primeiro acontecimento e o último a causa e o efeito quando um jornalista perguntou a um homem rico a razão de seu sucesso ele respondeu por parábolas que existem quatro verdades fundamentais não só para se obter riquezas mas também o sucesso na vida primeiro ele disse uma pessoa nem sempre consegue encontrar todos os pratos que quer no cardápio segundo essa pessoa entretanto geralmente pode encontrar uma grande variedade que satisfaça tanto sua fome quanto seu paladar terceiro enquanto come deve seguir o velho axioma de que jamais deve pôr na boca mais do que pode mastigar e quarto isso contudo não deve impedir de apanhar uma porção apreciável pois qualquer comida que vale a pena comer deve ser comida nem se deve brincar ou mordiscar num estilo afetado vi como um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta da sua imagem do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro tendo arpas de Deus somente aos temperantes é dado ver o melhor que há em cada coisa e distinguindo-as de acordo com o seu gênero escolher as boas e abster-se das más xenofontes a maior diferença entre um desejador e um fazedor é a motivação de tudo e um Obrigado.